Agora, ao vivo, em Bom Jesus Itabapuana, às 10 horas e 10 minutos. Grande manifestação do PT em Bom Jesus Itabapuana. Fora Bolsonaro! Bom Jesus Itabapuana! Olha só, gente! Fracasso! Bom dia a todos! Quero aqui parabenizar, aliás, as anas, né? 2 de outubro de 2021. Ana Paula e Ana Costa. A praça do governador Portela. Parabenizar pelas falas, pela reflexão. Quero cumprimentar aqui o Luiz Otávio, né? O grupo Esquerda Bom Jesus, porque isso é que é importante. Não importa se somos poucos. O importante é que somos resistentes. Subiu no tijolo, fazer a disputa. O importante é porque nós nos indignamos com esse projeto de morte. Com esse projeto de destruição do nosso país. Então isso é que é importante. Chega, né? Eu não estou ouvindo besteira, mas não.